Agora sim, voltamos com o som. Deixa eu voltar lá onde que eu tava, né? Provavelmente pra vocês vai tá... Vai tá cortado, mas pra mim eu vou ter que jogar essa merda. Oi! Oi! Se bem que... Se eu assistir aquela cutscene que ia dar, Eu ia receber spoiler, então vamos pra cá mesmo. Eu tenho problema, desculpa. Ai, já estamos no 2, cara. Já estamos no episódio 2. Uou! Mas já começa assim, né? Ah, é aquele... Ah, não, é... É... Revisão. Eu tenho que ir embora agora. E você? Você mantém uma olhada na fronte da porta. Você é o nosso look-out. É Doug. Você tem isso. E eu sou Carly. Ok, Carly. Você vai se mudar com Doug... Você tem isso, boss. Son de uma b****. Uma de eles é p***. Nós vamos fazer com ele. Com o fim do outro lado de um xílio, talvez. Mas ninguém afastou meu garoto. Eu ataco o que mesmo? Eu não sei o que acontece com você, mas se tudo isso acontece com a minha filha ou aquela garota que você tem com você... Olha a sua f***. Provavelmente já... História contada de acordo com a forma de jogar... Já... Já joguei uns 10 minutos. Então mais 10 minutos tá ótimo. Flores. Teu Teio apresenta novamente que bonito. Ai, que bonito. Em associação com Skybound, entretenimento. Tá muito perto. Três meses depois. Mas já? Como assim? Não é, Tia Paulana? Já tá com roupinha diferente. Quem é você, meu anjo? O que eles recebem essa hora? Parece um rabo. Bem, isso é outra comida que perdemos. Eu ainda não acredito que nós passamos todo esse comida de comissão em três meses. Parece que era tão grande naquele momento. Talvez você não tenha aberto a porta. Sim, mas então eu provavelmente vou ter comida agora. Confira-me, eu não tenho desculpas. Rabo é um pedaço, Mark, mas eu vou pegar. Nós somos todos hungry. Não é brincadeira. Lela noite eu ouviu seu amigo Doug se sentindo na cama, só me chamando tipos de pés. Isso me levou. Eu acho que ele está começando a perder. Ele não é o único. Você não vai cortar ele um pouco? Sim, você está certo. Eu gostaria de saber por certo quanto comida nós temos. Nós vamos lidar. Talvez. Talvez. Você sabe, algumas pessoas não estão muito felizes com a forma que o Lili está lidando. O Lili sabe que é importante manter os adultos funcionando. Às vezes isso significa que alguém tem que perder uma comida. Você acha que Kenny está mais honrado do que nós estamos aqui? Eu claro que eu espero. Eu acho que sim. Ou você tem. Fiz merda, né? Eu não deveria ter botado isso. Eu não deveria ter botado essa opção. Então, eu estou muito ansioso. Ih, então a tia Ah, eu vou ter que apertar aqui, né? Acosta Tomara que não esteja travando Grita menos, meu ué O que é isso? Ah, ele tá bem Para de gritar, seu burro O que, galera? Por que o diabo tem um burro aqui? É tudo bem, não vamos te machucar Não escuta, Ben Por favor, deixe-nos ir Nós não somos um perigo para você Não se preocupe, vamos tentar te ajudar Mas você tem que fechar o diabo Por favor, ele está fechando Tem que fechar o diabo Por favor Ben, fechando Meu pai foi especial Eu sei o que eu estou fazendo Só veja se você pode sair Depois disso você pode nos deixar ou o que você quer Eu não me importo Por favor Fudeu Ah, adivinha o que eu vou ter que fazer Corta essa merda Desculpa Provavelmente estou fazendo merda Provavelmente estou Onde é que tem a opção, meu anjo? Ele está vivo Quanto você Se grata Vamos, 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 dois se animal Ah, não Ah, não Ah, ah, ah,! Ah, 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 aah! Ah, nooo Tinha como salvar todo mundo? Pô, mas já começa assim, hein? Ah, estamos aqui ainda. E bonitinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, trouxe mais gente pra morrer de fundo. E aí 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 Você sabe, pode ficar seguro para você sentar na caixa, mas mais tarde você vai ter que decidir qual é a sua parte. Eu não vejo nenhum de você chegando para fazer as decisões difíceis. Minha garota tem mais bola do que todas você. Exatamente. Por que você não vai ajudar a Mark com a walla? O que é? Porque eu sou a pessoa que raciona a comida e ninguém mais quer. Você sabe o que? Eu não estou fazendo isso hoje. Você faz isso. Há o racionamento de hoje, mas não tem suficiente para todos. Boa sorte. Aí você me fudeu, hein? Mas eu não vi nada! Quatro porções para... Doze... Dez pessoas? Puta que pariu! Vou deixar morrer... Será que tem como arranjar mais? Pelo amor de Deus, gente! 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 Eu fiz o certo coisa. Sim, eu sei o que você fez. O certo coisa é mesmo, às vezes, às vezes. Bem, você fez tudo o que você pode, Lee. Isso vai ajudar. Bom! Se ele se torna bem. Vamos! Ó. Vai precisar de uma parada aqui, enfim. Vamos. Vocês estão fazendo isso. Vamos. Vamos! Vamos. Se eu encontro, eu vou deixar você saber. Obrigado. Ok, Clare. Eu tenho que cuidar de algumas coisas. Por favor, você vai voltar a jogar com a duck por um tempo. Ok. Essa coisa não funciona mais ainda, sabe? Não, não desde que se derrubou no drugstore. Só vou segurar para isso, então? Sim, se isso é bem. Eu, eu preciso. É bem, né? Você disse que eles nos encontraram. Eu sei, eu fiz. E até então... Olha, eu estou em tempo. Eu não estou estúpida, eu sei que é apenas uma brincadeira. Mas isso me faz sentir melhor. Ok, você se cuidar de boa, então. Ela é muito fofa. Estou triste. Oh, meu Deus. Eu vou arranjar mais comida. Eu quero alimentar todo mundo, caralho. Eu acho que eu vou desligar esse vídeo agora, gente. Porque eu tenho que sair hoje. Muito obrigada por ter assistido. Dê um like aí. Se inscreva no canal. E até a próxima. Fui. E até a próxima. Tchau.